Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo, no vídeo de hoje nós vamos responder uma questão que tá sendo muito falada de ter um tempo já, principalmente pra mim, lá no direct do Instagram, nos comentários do YouTube, principalmente quando eu fiz o vídeo das piores músicas de 2021, a gente elegeu uma delas, uma do Zé Filipe, né, como é que era a música mesmo? Toma, Toma, Vapo, Vapo, dentro do meu quarto, toma, toma, e a gente ficava pensando assim, mano, porra, será que é sertanejo? Teve uma galera que concordou, não, o Zé Filipe tem umas músicas ruins mesmo, outros falando assim, não, mas por que considerar se ele não é sertanejo? Eu pensei, mas gente, eu não consigo desvincular tanto assim ele do sertanejo por conta do início da carreira, por conta de quem ele é filho também e tal, talvez seja um preconceito da minha parte, uma percepção minha equivocada de não pensar que as coisas podem mudar, as pessoas podem, mesmo que seja pra pior e tal, mas o que que é pior, né, hoje ele tá com tantas músicas aí no top das paradas, mas o que que aconteceu? O Zé Filipe, eu não tinha visto ele falar sobre isso ainda, e aí ontem ele gravou um story no Instagram, respondendo caixinha de perguntas, e alguém fez a pergunta corajosa pra ele, tipo, você ainda se considera sertanejo? E ele mais com coragem ainda foi e respondeu essa pergunta, vamos ver o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte... Eu amo música sertaneja, cresci escutando sertanejo, André Andrade, Irmã Freitas, Pau Quebrando na Roça, mas o que eu faço hoje é música popular, graças a Deus eu toco onde tocam os sertanejos, mas se eu falar que é sertanejo eu tô sendo hipócrita. Achei sensato. Super. Nessa hora eu falei assim, cara, eu não escuto as músicas do Zé Filipe, mas eu achei sensata a resposta dele. Não fez birrinha. Não fez birrinha, não fez do tipo, é mãe, para com... Aceita, entole. Não, e sabe uma coisa? Ele não fez aquele discurso meio mela cueca, que eu acho, cara, a minha opinião, tipo, ai, vamos parar de rotular, porque não sei o que, música é música, e pá, 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 ele não fez esse discurso, ele simplesmente se tirou, ele se tirou do negócio, porque não é que é uma questão que a gente quer rotular tudo, o que é sertanejo, o que é que não é. Tem gente que se rotula sertanejo e não grava uma música de sertanejo. Esse é o ponto, não é que a pessoa não pode gravar uma, duas ou três coisinhas ali num trabalho, fora do sertanejo, com outros hits, não tem problema, esse não é o problema. O problema é quando a pessoa trabalha só isso, tipo, ela grava um monte de música de sertanejo, mas ela vai lá e trabalha três músicas que é de funk, pop e eletrônica. Peraí, mas o que você quer, onde você quer ser encaixado? Porque tudo na vida a gente se encaixa em algum lugar, não é uma questão que é, tipo, é uma tristeza, não, a gente se encaixa, tipo, esse canal é um canal sertanejo, é um canal que fala de música sertanejo. Então, tipo, não adianta eu querer aqui vir e trazer um vídeo pra fazer uma a uma da Anitta, é um canal sertanejo ou não é? Vai um termo que eu ouvi ontem, eu achei engraçado fazer essa associação, tipo, vira uma pessoa blayblade, né? Blayblade? É, fica girando em todos os... Ah, pelo amor de Deus, é cada termo que eu tenho que escutar. Eu achei muito sensato essa declaração dele, e aí o que acontece? Eu não consumo as coisas do Zé Felipe atualmente, mas, na verdade, eu nem sigo ele no Instagram, você acredita? Eu vou até seguir ele depois dessa, eu vou seguir aqui agora. Sabe por quê? Porque eu achei, ó, Zé Felipe cantor, seguindo. Acabei de seguir, eu não segui ele no Instagram. Agora, eu achei uma atitude dele macho assim mesmo, mas é uma atitude firme. Não, não posso me considerar sertanejo porque eu serei hipócrita. Caramba, que coisa. Menino tão novo, sinando coisa que barmanja aí, não sabe. Pois é, cara, tanta gente aí que... O que é a minha pira com o pessoal que se considera sertanejo e não canta sertanejo? O meu problema são as músicas entrarem em playlists sertanejas. Eu não vejo no Spotify ou em qualquer outro lugar, playlist de rock que tem Zezé de Camargo e Luciano. Eu não vejo na playlist de Axé que tenha Tunique e Tinoco. De pop. De pop, eu não vejo que tenha Chitãozinho e Chororó. Eu não vejo. Então, por quê? Porque é natural que a gente encaixe as coisas nos seus devidos lugares. Apesar que hoje as playlists, dando uma olhada no Spotify e tal, deram uma comportada nisso aí. Porque eu já peguei playlist no Spotify que tinha Anitta, cara. Na playlist sertaneja. Xan de avião com Vitor Fernandes, alguma coisa assim. Duas pessoas que não são sertanejas e tal. Esse tipo de coisa. E tirando MCs e não sei das quantas, já apareceu em playlist sertaneja. Só isso. Eu acho que encaixando os treinos nos lugares certos, nos seus devidos lugares, eu fico ok com isso. E eu gostei muito da consciência do Zé Felipe. Não posso me considerar sertanejo porque eu seria hipócrita. Apesar de que ele foi lá, diferente de outros artistas que são filhos, parentes de sertanejas, que já deram declarações falando que não gostam de sertanejas. Eu acho que nesse story, em 15 segundos, ele, pra mim, ganhou muita moral. Mostrou que gosta de sertanejas, falou que gosta. Falou de Andréia Andrade, Irmãs Freitas. Que conhece. Muito legal, né? Conhece esse tipo de coisa. Que é a raiz aqui de Goiás mesmo, né? Inclusive, vou aí fazer uma entrevista aí com Irmãs Freitas, hein? É. Aguardem. Aguardem aí que o Monstreaters pode aprender. E eu ainda quero entrar em Andrade também aqui. Aí é uma entrevista raiz. Imagina só. Vou tremer aqui pra conversar com ele. Imagina a orquestra cantar chorando daquele jeito. Nossa, quanto escuro da cama fria, não tem ninguém. Enfim, gostei muito do que o Zé Felipe falou. Achei consciente. Achei honesto da parte dele. E pra mim, ligou a moral. Até vou seguir no Instagram agora. O que você acha, Zé Felipe? Então, é que eu não sei. Você não consome também? Não. O pessoal fala muito que ele... Agora só faz sucesso por causa da Virgínia, né? Então, tem essa falatória aí, né? Eu acho que os... Eu acho assim, ó. Eu acho que os dois se completam, cara. Eu... Como eu disse, eu não consumo. Mas eu acho que os dois têm uma sinergia ali. Acho os dois massa. Mas eles, a gente vê que não é à toa que tem todo esse público, sabe? Não dá pra reclamar e botar defeito, não. Terá sorte aí dos dois se encontrar, desse mundo. Dos pessoas influentes, das pessoas que trabalham com mídia. Eu acho que tá certo, né? E outra coisa, que as músicas dele só fazem sucesso porque a Virgínia inventa uma dancinha e divulga. Sim. Mas a Virgínia também tem um conteúdo que ela posta ele o dia inteiro. E aí? É uma troca, cara. Mas e aí? A pergunta é, se você fosse uma pessoa pública, fosse uma celebridade, como Zé Felipe é, e você casasse com uma pessoa que é influente até mais que você, você ia pegar e falar assim, olha, nunca posta meu nome, hein? Nunca falo de mim. Claro que não, gente. O que é juntar com outra pessoa? Quando você casa, quando você vai morar junto? Não é unir forças? Quando você casa, você trabalha, a mulher também trabalha, junta os dinheiros, paga as contas. E eu amo postar foto com você porque é as fotos que mais tá curtidas no meu Instagram. Nossa, isso é interesse. Vocês têm que julgar a Michelle, não é a Virgínia. A Michelle merece ser julgada. A Michelle não tem curtida nas fotos. Ela posta foto comigo. Até parece que eu também sou um imã de curtida, né? Não, não tô curtida. Até parece, é uma realidade, né? Nossa senhora, eu fiquei me sentindo a celebrar. Eu me senti o Zé Felipe agora. Vou até falar aqui também, olha, eu gosto sertanejo, mas eu não quero ser hipócrita. Cantando em mitélico também. Vou deixar uma pergunta no ar. Apesar de estudo, dessa moral toda que a gente tá dando aqui pro Zé Felipe, que eu agora, ele tá com moral comigo. Zé Felipe, canta bem fora do estúdio? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Gostam de ouvir o Zé Felipe cantando? Quem já foi no show e tal? Lá que no vídeo se gostou, se inscreve se é novo por aqui, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, Inês. Amo música sertaneja, Crici escutando sertaneja, André Andrade, Irmã Freitas, Pau Quebrando na Roça, mas o que eu faço hoje é música popular. Graças a Deus eu toco onde tocam os sertanejos, mas se eu falar que é sertanejo eu tô sendo hipócrita. Amo música sertaneja, Crici escutando sertanejo, André Andrade, Irmã Freitas, Pau Quebrando na Roça, mas o que eu faço hoje é música popular. Graças a Deus eu toco onde tocam os sertanejos, mas se eu falar que é sertanejo eu tô sendo hipócrita. Amo música sertaneja, Crici escutando sertanejo, André Andrade, Irmã Freitas, Pau Quebrando na Roça, mas o que eu faço hoje é música popular. Graças a Deus eu toco onde tocam os sertanejos, mas se eu falar que é sertanejo eu tô sendo hipócrita. O que é isso?